A hora do presente de Natal se aproxima. E segundo pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, 118 milhões de pessoas pretendem ir às compras neste fim de ano. A movimentação nas ruas já reflete a proximidade do Natal. É hora de comprar os presentes. Eu pretendo gastar acho que uns 350, hein? Ah, esse ano eu acho que eu consegui comprar mais que o ano passado. O meu neto precisa de um celular novo, que eu vou jogar no cartão para ver se dá para levar. De acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, mais de 118 milhões de pessoas pretendem ir às compras de Natal em 2022, o que deve movimentar até 66 bilhões de reais. Os calçados são o presente mais procurado pelos brasileiros. Perfumes e cosméticos ficam em segundo lugar, seguidos por brinquedos e acessórios. O valor por presente deve ficar na média de R$ 132,10 a mais do que no ano passado. Isso também tem a ver com o efeito da inflação. A realidade é que os preços estão mais altos. Vestuário, calçados, que vão ser os itens mais buscados agora como presentes, teve um aumento acima da inflação nos últimos períodos. E aí o consumidor já espera realmente gastar um pouco mais, sabe que está um pouco mais apertado. E por conta desse orçamento mais apertado, 41% dos entrevistados pretendem gastar menos. Uma alta de 19 pontos percentuais em relação a 2021. Eu só tenho um bisnetinho, vou presentear só meu bisneto, porque está difícil. Ano passado eu ainda dei, mas este ano quase ninguém vai receber. Para algumas famílias é um Natal bastante difícil, porque tem que fazer escolhas, né? É a ceia de Natal, que está mais cara. É as férias de fim de ano com crianças, é pagamento de escola, é tributos. Tem uma série de compromissos vencendo agora no fim do ano e a gente tem que fazer escolha para caber tudo, né? Tem que poder fazer um pouco de cada coisa. Mas apesar do dinheiro contado, ainda é possível presentear nesse Natal. Seja criativo, né? Nem sempre aquilo que você quer presentear é aquilo que mais vai agradar a pessoa. São coisas mais simples, mas que vão ter uma memória de um ano inteiro para lembrar daquele presente que recebeu de você.